O que é o teu nome completo? Carlos Souza da Silveira, conhecido por Carlinho, Carlinho Russo. Carlinho Russo? É. Você é buziano, cara? Buziano, 66 anos de idade. Teu pai era daqui também? Meu pai, meu avô, meus filhos, meus netos, minha esposa, meu sogro, minha sogra, tudo buziano. Como é que era a vida aqui? A vida aqui era pescaria. O povo só vivia de pescaria e roça. Vivia muito na roça, as mulheres trabalhavam na roça e os homens trabalhavam na pescaria, para sustentar os filhos. E o seu pai também? Meu pai era pescador, depois meu pai começou a montar uma pedreira aqui em Búzio. Todas as casas de Búzio construídas pela pedreira do meu pai, com pedra do meu pai. Como a Rua das Pedras, ela foi construída com um mês de construção. Como é que foi a construção da Rua das Pedras? A Rua das Pedras foi no governo de Antônio Macedo Castro, em Cabo Frio, comandado por Cabo Frio. Búzio era comandado por Cabo Frio. Eles alugaram a pedreira do meu pai, tiraram as pedras, e nós tirávamos as pedras todas dali. Em um mês, ele construiu aquela Rua das Pedras. E o Búzio ainda era distrito de Cabo Frio? Ainda era, pertencia a Cabo Frio. Que pedreira que você falou? Lá, aquela pedreira lá era do meu pai. Lá no canto direito? Lá, naquele canto direito lá. Tudo aquilo ali era do meu pai. E ele vendeu, como é que foi? Aí eu não sei o que aconteceu, não. Não. Como é que era o Búzio antes da emancipação e depois? Antes? Antes era mesmo, o Búzio era bom. Era bom. Depois da emancipação, piorou tudo. Não foi bom. A emancipação pra Búzio não foi boa. Por quê? Ah, veio muita coisa ruim, hein? Muita coisa, muita coisa. Mas você acha que os turistas, o pessoal que vem de fora pra cá, melhorou ou piorou? Teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Porque veio o progresso, veio a marginalidade. Nós não temos sossego, mas nem nas nossas casas hoje. Temos que andar com porta trancada, que antigamente era tramela nas portas. Tudo isso aconteceu em Búzio. E antes como é que era? Era bom. Todo mundo de porta aberta? Todo mundo amigo, era todo mundo amigo. Todo mundo de porta aberta, ninguém ligava pra nada. Qualquer lugar você tinha amigo, hoje não existe mais amigo. Os amigos hoje é tudo amigo urso, não existe mais. Acabou. Você tava conversando com um amigo teu ali sobre péssica. É, porque o barco dele tava encalhado, quando a maré é baixa, encalha. Aí nós puxamos a pedra pra fora, que é pra quando a maré encher, ficar numa posição boa. Vocês sempre se ajudam, né? Sempre. Um sempre ajuda o outro. Isso aí, ainda por enquanto, ainda tem alguns buzianos, ajudam uns aos outros. Quando não é buziano, é difícil se ajudar. Tem que ser buziano. Tem que ser buziano, porque o buziano se comunica um com o outro ainda. Quem não é buziano, não se comunica. É difícil se comunicar. E você vive de quem hoje? Eu vivo de... Eu tenho renda, porque eu tenho casas alugadas e vivo disso. Como o meu sogro era pescador profissional, eu tenho pousada em buzio e não trabalha mais. Só vive da renda. E pesco? Você vive de pesca? Eu pesco ainda. Continuo pescando. Como hobby, como lazer? É, como lazer. Por exemplo, ele tem no meu barquinho, sai pra me pescar a hora que eu quero. E pesco o que é aqui? Qualquer peixe. Que tipo de peixe? Você estava dizendo? O que mais dá é cocoroca. É uma função de variedade. Enxovas. Está matando muito pargo. Pargo. Matei pargo antes de ontem. Matei quantidade dele. Lá na Ilha Feia. Um troço que eu nunca vi na minha vida. Matar pargo na Ilha Feia. Dessa vez eu matei porção. Ilha Feia é ali. É, aquela ilha lá. Lá a gente vê tudo. Tem passarinho, tem canário. Tem toda a raça de bicho. Ali é ainda muito bom. Inclusive nós ainda temos aquela ilha que não é habitada. O resto é tudo já explorado. Todas elas exploradas. Tomaram conta de tudo. Você disse que foi o Raja Gabalha que construiu. Mas ele construiu pro bem? Olha, rapaz. Teve várias coisas. Ele construiu pro bem dele e pro bem do povo. Mas foi mais pra ele. Ele era o arquiteto principal. Agora, descaracterizou de como é que era a Búzio? Não. Mudou muito, né? Búzio não é mais aquele Búzio. Búzio só tem um nome. Búzio agora só tem um nome. Búzio mesmo não tem mais. E você é feliz com a Búzio agora? Olha, se eu disser que eu sou feliz, eu tô mentindo. Não sou feliz. Eu queria Búzio há 40 anos atrás. Mas agora não é mais Búzio. Não tem felicidade, não tem tranquilidade. Qualquer lugar que você vai, você vê a corrupção, você vê o roubo. Você vê tudo na vida hoje aqui em Búzio. Tem de tudo em Búzio. E antes? Antes não. Antes era só nós, tranquilo. Um tomava café na casa do outro, um almoçava na casa do outro. E aí vivia assim, tranquilo. E você tem filhos? Tem um casal. E eles estudaram? Estudaram. Dois estudaram. Tenho um neto, uma neta agora que já tá estudando bem pra caramba. Já tá fazendo faculdade. E tenho um que já tá treinando pra goleiro pra jogador. E tá indo assim. Tenho mais dois netos, porque são quatro netos. E o teu neto que tá fazendo faculdade. Na tua época vocês poderiam sonhar em fazer uma faculdade? Nem pensava. Nem pensava isso. Nossos pais não pensavam isso. A nossa faculdade foi trabalho. Meio de janeiro, fevereiro, que hoje é a mordomia pras crianças. Nosso tempo era trabalho. Então não é melhor agora que a pessoa pode fazer faculdade, pode se formar? Não. É. Algumas coisas hoje é bom, porque hoje se não tiver o estudo, não tem trabalho. E antigamente tinha estudo, mas não tinha trabalho. Não tinha estudo, mas... Quer dizer que você era mais feliz antes do que agora? Muito mais, muito mais. Antigamente era tranquilidade. A gente passava por um senhor de idade, igual nós, com a nossa idade. As crianças passavam, davam a benção. Quando não deram a benção, os pais chegavam em casa e puxavam a orelha da gente, né? Que era a maior educação. Tinha que fazer isso. E é verdade que os pescadores saiam para pescar, ficavam muito tempo fora e as mulheres é que tinham que trabalhar? É. Isso era, eles levavam 12, 13, tinha barco que levava até 16 dias no mar, em alto mar. E as mulheres trabalhavam na roça, sustentavam os filhos. Os pais vinham para pagar conta de venda, que naquela época não existia armazém, era venda, né? Era pesado aquilo. Tudo isso existia em Búzio. E como é que era o contato, por exemplo, com a Búzio? Búzio era uma aldeia, não era? Era. É, Búzio continua sendo a mesma coisa, né? Só mudou tudo, né? Pois em... Para fazer compras, tinha que ir a cabo frio? Não, não, não. A gente tinha as vendas aqui que vendia fiado para pagar quando os pais da gente vinham da venda, do mar. A Búzio era bom, naquela época era muito bom. Hoje não tem mais tranquilidade. Hoje em dia para a gente até andar à noite na praia está perigoso. Até à noite, nós como pescador, para andar na praia, a gente tem que vir com o barco, ficar dentro do barco mais horas e olhar para a praia para a gente sair. Ver como é que ficou o Búzio? Ficou desse jeito. A gente podia dormir na praia. Pô, cansava a gente dormir na praia. Em qualquer lugar a gente dormia. Em qualquer lugar. Como ainda dorme, não tem lugar, ninguém ainda dorme em Búzio aqui, não tem lugar, né? Mas não era mais o Búzio antigamente, há 40 anos atrás. Ok, Carilhos. Muito obrigado. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, tranquilo. Eu tenho várias ideias na internet. Várias entrevistas na internet. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Isso. Tem o seu nome, qual é? Hã? Qual é a tua família daqui? A minha família é José Pina da Silveira, conhecido como Zé Russo. E casado com uma filha de Rosalvo de Búzio, filho de Dinho, um homem muito famoso em Búzio. Quem foi o Dinho? O Dinho era um homem que tinha barco, naquela época tinha umas condições financeiras boas. E ficou um povo muito famoso em Búzio, né? Uma família muito antiga e é muito famosa. Certo.